Fortaleza Fortaleza Vibra representa o norte Como a diva guerrilla um vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é o calecer também Salve o tricolor de aço O campo Provaste mesmo que não tem rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Soberto Tua fibra representa o norte Como a diva querido vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Tua turma valente é o mundo Música Pai